Sete horas e onze minutos eu estou recebendo aqui nos estúdios do RCN Notícias o Tenente Coronel Mauro César Ormai, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, onde a gente vai conversar agora sobre as questões da segurança pública e ações da Polícia Militar. Primeiramente, bom dia, bom dia Tenente Coronel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia Israel, prazer imenso estar aqui na rádio, bom dia para todos os ouvintes da RCN. Bom, vamos falar aí de ações da Polícia Militar, ações efetivas, a gente está acompanhando inclusive os noticiários que o Albert está trazendo nas últimas 24 horas, há incidências de furto de bicicletas, até a gente percebe também, comandante, uma falha muito grande, né, de achar que Três Lagoas, por ser uma cidade do interior, ainda é pacata, e é pelo contrário, né, o ladrão acaba aproveitando da ocasião. Isso mesmo Israel. É, na verdade, é aquele velho ditado, né, a ocasião faz o ladrão. Então nós temos que tomar o devido cuidado com os nossos materiais, né. É, bicicleta tem aumentado o furto por causa do que? É, há necessidade de trancar, colocar um cadeado na bicicleta, né, preservar onde vai deixar. Né, nós temos aí várias bicicletas no centro, quando você anda, que estão simplesmente encostadas. Então, o cidadão já tem má intenção, vê aquela situação e ele se aproveita dela. E por falar em centro, comandante, é, nós tivemos, tivemos, graças a Deus, tivemos um período meio crítico, né, de uma onda de roubos que aconteceu ali no centro, de furtos, inclusive. É, a preocupação do segundo batalhão, não só na área central, mas também nos bairros, continua ainda, tem esse efetivo para atender essa demanda? Temos, temos, a nossa preocupação maior sempre foi o centro e os bairros também. E a nossa ação, ela é voltada justamente na prevenção, né, tanto é que tivemos uma diminuição dos furtos e dos roubos, né. Isso graças a ação nossa de intensificação do nosso policiamento. E por falar nessa intensificação, há já uma previsão de novos policiais aqui para o segundo batalhão, já que tem um curso em andamento, né? Isso, está em andamento aí no curso pela Secretaria de Segurança, né, vai passar pelo comando da Polícia Militar e está previsto novos policiais militares. Estamos aí aguardando ansiosamente essa notícia, essa tramitação da documentação para a gente poder aumentar o nosso efetivo. Agora, comandante, Três Lagoas, ela é uma cidade que está na BR-262 que faz a ligação à região sudeste, né, e a gente também tem acompanhado o número de apreensões. A inteligência do segundo batalhão, a inteligência da Polícia Militar, como é que ela trabalha para identificar esse, do tráfico de drogas? Nós temos a nossa inteligência, o nosso policiamento extensivo, né, não posso dizer os nossos modos operandos, né, mas, assim, está sendo intensificada a fiscalização e estamos mais atenciosos a esse tipo de, de, é, esse tipo de ação por parte dos meliantes também, né, nós estamos atentos a isso aí, nós temos várias demandas dentro do nosso policiamento, mas nós temos que atender todo mundo. Agora, comandante, vamos falar do trânsito, das questões do trânsito, porque final de semana aqui em Três Lagoas, sexta-feira, parece que aquele dia, fala assim, o mundo vai se acabar, né, ou as pessoas têm aquela sensação que tem que, todo mundo tem que sair, tem que extravasar, aí na segunda-feira a gente vê o número de pessoas, né, noticiários, o número de pessoas que são apreendidas aí por questões do álcool, ainda é muito grande também. A questão maior do álcool realmente é a conscientização do cidadão, né, mas nós estamos atuando, sim, todos aqueles que são, que são pegos, né, mas, assim, a nossa preocupação maior é que o cidadão não está preocupado, as leis estão aí, estão sendo cumpridas, né, nosso medo maior é que algum mal possa acontecer e prejudicar pessoas inocentes, esse é o nosso medo. Então, por isso, nós estamos, né, nós tomamos todas as providências. Tá certo, a questão de conscientização, literalmente, nessa questão envolvendo álcool e direção e trânsito, porque realmente não combina. E outra coisa, você que, ninguém aqui está proibindo você de sair para comemorar, extravasar a sua alegria, na hora de voltar para casa, que é o problema. Então, olha, dá preferência para voltar aí com motorista de aplicativo, volta de táxi, porque eu tenho certeza que o custo é bem menor do que você ir preso e ter a sua CNH caçada, não é mesmo? Isso se não causar um mal maior, né? Não, é, nós estamos falando só... Pode ser uma parte administrativa, pode ser um acidente, uma parte penal também. Escolha o motorista da rodada, né, tem que sacrificar um para levar todo mundo. Ou a utilização de veículos, como Uber, táxi. Novamente, eu quero tocar no assunto de furtos, porque também, nos finais de semana também, e como tem, a polícia militar tem recuperado esses miliantes aí, essas pessoas que são foragidos também aqui em Três Lagoas? Tem um porquê de tudo isso? O furto, quando ele é informado, imediatamente, Israel, né? Nós tomamos as providências, né? Toma a providência, ó, furtaram minha casa e tal, informa a polícia militar, é feito rondas no local e as abordagens. Tiramos muitos indivíduos procurados devidamente às nossas abordagens. Sim, aborda, identifica que ele é um foragido. Estamos todos, diariamente, nós estamos recolhendo gente. Vamos aproveitar esse caso que o Albert falou agora de manhã, da pessoa que teve a sua bicicleta furtada, e no momento que ela furtou, ela começou a receber ligações da pessoa pedindo resgate. A sua visão como comandante da polícia, chefe da segurança, qual que é a orientação que passa para essas pessoas? Então, pelo que eu pude analisar, a minha visão, ela começou a receber a ligação após ela inserir na rede social. Ela colocou o seu telefone lá na rede social. Então isso expôs ela. É mais uma falha dela. Não estou criticando ela, mas assim, para todos. A rede social é um... todo mundo tem acesso. Alguém viu aquele telefone e se aproveitou. Entendeu? Se aproveitou da fraqueza dela naquele momento, que queria recuperar o bem dela. E o correto seria? O correto seria... Eu digo assim, o correto é fazer o boletim de ocorrência na polícia civil, que ela foi direto na polícia civil, na delegacia, faça o boletim de ocorrência e deixe as autoridades investigarem. A rede social, assim, é um terreno muito delicado, muito frágil. Pode ajudar como pode atrapalhar também. Pode ajudar como pode atrapalhar. Nesse caso, a gente não sabe, não tem conhecimento. Quem acessou o telefone dela através da rede social? Independente do objeto, né, comandante? Uma bicicleta, um carro, enfim. Faça o boletim de ocorrência e deixe a polícia trabalhar. E pega ela na situação frágil, né? Ela acabou de ser furtada, é o bem que ela tem. O lado emocional fala muito alto neste momento. Principalmente quando recebe aqui as ligações dos golpes, né? Como que as pessoas caem em golpes? A gente fala diariamente aqui. Cuidado nas ligações, nas mensagens, porque... Nossa, é difícil. Diariamente. Até eu recebo ligação de... Eu também. Eu mesmo me recebi do meu filho, que nem nasceu me pedindo. Pai, me dá dinheiro. Mas como? Você ainda não tá? Nem nasceu, meu amigo. Pra você ver que todos nós podemos ser vítimas desses golpistas. Por isso, você precisa estar em alerta. Comandante, nós tivemos aí uma festa que envolveu o trânsito. Nós tivemos várias ondas, uma onda de furto também. Gostaria que o senhor fizesse um balanço, né? Neste mês de agosto. Julio e agosto da ação da Polícia Militar aqui em Três Lagoas. Então, julio e agosto, nós tivemos aqui... Como eu disse antes, né? Teve uma redução dos nossos índices. Isso pra nós é significativo. Devido às nossas ações também. Nós estamos aplicando o nosso policiamento ostensivo preventivo e preventivo. Esse, eu penso que é o que garante mais a segurança. Porque nós não temos uma estatística de quantos crimes que a Polícia Militar ela conseguiu coibir. A presença de uma viatura, a presença dos policiais em tal região. Essa estatística nós não temos. Porque ela deixou o milhante quando viu a viatura e foi embora. Então, essa estatística nós não temos. Nós só sabemos que está funcionando o nosso policiamento ostensivo. Só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo aqui. A questão das câmeras na área central. Elas estão funcionando? Tem uma previsão de instalação de mais câmeras ainda na área central? Elas estão, em parte, estão funcionando. Estão passando por manutenção agora. Então, é um material de suma importância pra todos nós. Então, nós só estamos agora aguardando uma reparação em algumas câmeras. Mas ela tem ajudado muito. Tanto na investigação pra Polícia Civil quanto pro nosso serviço também. Tá certo. Eu conversei aqui com o Tenente Coronel Mauro César Ormay, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, quero mandar um abraço pra todos os meus amigos da Polícia Militar. Major Rogeliano, Tenente Renato, o Soldado Cabo Bernardo, enfim, a todos os amigos do 2º Batalhão da Polícia Militar, que tem feito um belo trabalho pra nossa cidade, né? Que tem feito. E a gente tem que destacar sempre o belo trabalho. O bandido tá aí, mas podemos, temos que falar que a Polícia Militar também tem atuado diariamente aqui em Três Lagos. Obrigado, comandante. Muito obrigado, Israel. Estamos à disposição lá. Qualquer coisa, 190. Muito bem. Conversei aqui com o Tenente Coronel Mauro César Ormay, mais um corintiano, né? Tinha que tocar no assunto, né? Pode colocar aí. Coloca ele aí. Tinha que tocar no assunto. Eu pensei que não ia tocar nesse assunto hoje. Imagina, coronel. O senhor é a patente mais alta aqui. E a gente tem que respeitar os 2 a 0 dentro do Morumbi. Obrigado, comandante. Tudo de bom pro senhor. Até mais. Tenha um ótimo dia de hoje. Até mais.